bruna biancardi compartilhou em sua rede social uma nova aquisição para sua casa são lindos kitis de banheiro são muito luxuosos antes de conferir o vídeo completo peço para que se inscreva no canal se ainda não for inscrito e deixe seu like por favor oi e mostrar para vocês uma coisa aqui de casa que eu amei quero compartilhar essa dica porque eu procurei 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 várias lojas kit de lavabo é kit para banheiro diferentes bonitos e não encontrava e aí eu achei o instagram da kefa que é uma marca super legal vou deixar aqui o arroba pra vocês que eles fazem esses kits e vários outros produtos em pedra pedra de verdade então assim são coisas pesadas é pesado tá é pedra de verdade e eles respeitam as peculiaridades de cada pedra os tons as linhas tudo esse daqui do meu banheiro escolhi nesse tom de preto mas vou mostrar os outros também para vocês são lindos esse daqui vem com difusor com sabonete líquido esse daqui eu coloquei cotonete algodão aqui eu vou colocar escova pasta vem esse daqui que é um charme também que eu coloquei com essas flores secas fora isso eles têm mesa de apoio eles têm bandejas que tem até uma aqui ó esse tom é para ficar tipo um tom soltom com a pedra aqui do banheiro de do quarto de visitas e para esse lavabo escolhi esse tom de laranja porque eu achei que ficou cool aqui sabe para dar uma quebrada não ficar tão sério e achei essa pedra lindíssima também linda 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 e e achei que ficou muito legal no ambiente escolhi com esses detalhes aqui em prata para combinar com a torneira com os outros detalhes vocês acharam vou deixar aqui o arroba da kefa entra lá dá uma olhada nos produtos que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar e claro que meus seguidores vão ter 10% de desconto na primeira compra tá bom então aproveita entra lá já faz suas escolhas coloquei esses itens aqui provisórios só para vocês ver mas olha que que linda orgânica assim com essas formas eu achei linda vou mostrar para vocês um geral de tudo que eu pedi para vocês verem que lindo tá tô apaixonada vamos lá esse daqui é o meu preferido tá essa cor de pedra esse tom de verde eu achei assim lindo demais os desenhos dessa pedra tão maravilhosos e esse kit também eu peguei com o difusor é como porta um sabonete líquido com um vasinho também com porta velas coisa mais linda e todos eles com um detalhe em dourado para combinar aqui com os detalhes do lavabo com vela escolhi também com esse porta dá para ser porta toalha se eu não quiser usar tampa ou porta lenço de papel também é com difusor com sabonete líquido e gostei desse tom é para ficar tipo um tom soltom com a pedra aqui do banheiro de e aí e aí e aí O que é isso?